Alô galera, aqui é Abraço, boa quinta-feira pra todos. Ontem ela me ligou, eu chorando em solos raros E florando o meu perdão, e pedindo pra voltar Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão E só agora percebeu, que seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro daquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Eu me lembro daquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar O meu coração cansou de te esperar